Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui na série da Soares e Mellie Gutierrez, estamos com nossa convidada, candidata ao Conselho Gestor do Parque da Aclimação, Ana Maria, vota em Ana Maria, Ana Maria já tem um trabalho, Ana Maria, quais são os seus objetivos, por que você quer ser conselheira, por que você foi conselheira e quer voltar novamente nessa gestão para desenvolver esse trabalho? Boa tarde, eu moro na Aclimação, no bairro, praticamente desde que eu nasci. E frequento o parque praticamente a esse tempo também. E de um tempo para cá, o parque vem se degradando muito, ele está parecendo atualmente mais uma natureza morta do que um lugar, um oásis, um lugar de convívio no meio da cidade. E de sempre gostei de animais, sempre tive animais em casa, mas uns sete anos para cá, eu me engajei séria, efetivamente, na alimentação dos gatos, de vida livre do parque. E hoje faço parte da proteção, não só de gatos, mas dos animais em geral, tá? Digo gato porque o enfoque nesse momento no parque são os gatos, que estão completamente vulneráveis e estão sendo até, é algo mesmo, de incentivo a maus tratos, de não permitir que se alimente. Estão sendo ameaçados, né? Estão sendo ameaçados. Então, nesses dois anos, participei ativamente do conselho, sempre votando, sempre brigando. Sempre na luta pela causa animal. Na luta pela causa animal, na luta com a Secretaria do Verde, com o CCD, com a administração, para conseguir melhores condições de vida para os gatos. Óbvio que ninguém gostaria que o gato vivesse, habitasse um parque, mas eles são fruto da ignorância humana, eles foram abandonados e eles não têm para onde ir, se acostumaram a viver em vida livre e não é fácil a adoção. Alguns são adotáveis, mas outros não. Então, a minha luta é essa, é melhorar a situação do parque em geral e proteger os animais, não permitir que seja feita nenhuma maldade, nenhum aos tratos contra os animais. Certo que é bíblico, né, Ana? A Bíblia fala claramente, o justo olhará pela saúde dos seus animais. Não, e os animais, eles estão no parque, mas eles não estão abandonados. Existem leis que os protegem e existem as protetoras, que bancam o seu trabalho, que bancam a ração, que bancam veterinário, tratamento, dão lar temporário e ficam aos sábados das nove da manhã às sete da noite em pé em feirinhas para promover uma adoção responsável para esses animais. E também ao poder público, né, que a Constituição Federal, no artigo 225, é claro, falando que o poder público zelará pela fauna e pela flora. Exatamente, exatamente. Qual será o dia da eleição? A eleição vai ser dia 10 de novembro, das nove da manhã às cinco da tarde. 10 de novembro, das nove da manhã às cinco da tarde. Isso, qualquer pessoa maior de 18 anos, que mora em qualquer região, só levar a identidade. Só levar a origem para qualquer pessoa. Só levar a origem para qualquer pessoa. Só levar a origem para o documento. E é onde que eu voto? Na Muniz de Souza, no portão 1 do parque, na própria administração, que fica praticamente no portão. Então, você que é a favor da causa animal, que está aqui em São Paulo, tem um compromisso dia 10 de novembro, na rua Muniz de Souza, no portão 1, no parque da Clima de Sangue, e ir até lá e votar em candidatos que defendem a causa animal. Uma dessas candidatas é Ana Maria. Procure Ana Maria. Ana Maria está aqui colocando à disposição, está aqui dizendo que já tem um trabalho, já tem uma experiência, não caiu do céu, para estar aqui exatamente para se comprometer a continuar defendendo a causa dos animais. Muito obrigado, Ana Maria, por ter participado do nosso programa. Muito obrigado mesmo. E vamos continuar chamando outros candidatos aqui, para que no futuro tenha um conselho gestor do parque forte nessa causa animal. Forte, a causa animal precisa muito do voto de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto